Bom pessoal, voltamos aqui com mais uma live pra vocês, hoje estamos aqui no Atlas, mais um episódio de nosso sistema de farm, nossa busca por recursos, no caso Então, deixa eu só dar um trato aqui, vamos ver se vai dar certo aqui, que eu estou tentando mudar aqui o sistema Mas bora lá, bom, estamos aqui no servidor 20x, o pessoal está alugando já servidores Infelizmente os servidores eles contam com 3 ilhas apenas, eu não sei como é que seria esse sistema aqui do servidor, como seria para alugar e tal Mas o pessoal estava falando que é bem bacana, só que ele conta com poucas ilhas, poucas terras para a gente estar explorando Lembrando que o barco aqui, a gente tem que ir conforme o vento, usando aqui, e eu vou chegar nesse local para tentar fazer o nosso barco Lembrando para que, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também aqui no StreamCraft apoiar bastante a gente Bom, deixa eu ver aqui como é que está aqui, reparando o barco e vamos colocar um pouquinho mais de peso nele Vou colocar um pouquinho mais de acomodações, vou aumentar um pouquinho mais acomodações dele Ah, entendi Marco, beleza Mano, estou com medo de descer aqui e tomar bonito, mano Bom, vamos lá Bom, eu tenho minha cama aqui, tenho bastante item aqui, né Esse lugar são os lugares mais complicados de estar indo, tá Mano, está bem complicado mesmo O jogo, ele está muito, muito, mas muito difícil, tá Então vamos lá, vamos ver o que eu preciso aqui Bom, as minhas vitaminas estão acabando O peixe já era, já não tenho mais nada, preciso comer alguma coisa Preciso de peixe, preciso de vários itens A fome, o problema desse jogo aqui, é que a fome o cara configurou o servidor meio complicado, tá Amaral, santo, como é que você está, Amaral? Tranquilo, mano? Fico muito contente por você estar aqui novamente, cara Fico feliz mesmo Bom, vamos lá, vamos tentar sobreviver aqui, cara Bom, tem... Caraca, caraca, mano Isso mesmo? 500 de dano ali, mano? Mano, 500 de dano é duas pancadas em mim, eu estou com mil de vida Bom, mano, é... vai ser meio complicado a gente sobreviver aqui, mas fazer o que, né? Passa a ser que eu morra Tem uns bichos ali que podem me atacar Caraca, mano Já deixei 1k de like, deixa o like Aí, galera, ô, Crispanda, valeu, mano O bagulho aqui está top, velho Bom, eu estou tentando aqui fazer alguma coisa, mano Ó, eu estou conseguindo sandstone, que é uma pedra que eu estou precisando muito para estar fazendo Alguns itens aqui Mano, não dá para ficar nessa ilha aqui, mano Já estou vendo que o bagulho aqui vai ser meio complicado Vamos ver aqui Preciso fazer Flecha Fiber Preciso de fiber Aqui não tem fibra Dá uma olhada Aqui é completamente isolado de fibra Ahn... deixa eu ver aqui o que eu vou precisar fazer, cara Dá uma olhada nisso aqui, cara O Cris Feliciano, seja muito bem-vindo Master Estamos juntos, é nóis Muito obrigado pela presença Vocês aí que estão entrando na live Ah, eu tenho fibra aqui, mano Ainda bem que eu trouxe fibra Ainda bem que eu trouxe fibra aqui no meu... Na minha jangadinha básica aqui, né, mano Pessoal que está entrando na live Muito obrigado pela presença, cara Vocês são demais, mano O importante é vocês estando entrando aí e estando gostando, né, velho Deixa eu ver aqui Eu vou ter que craftar Mano, eu vou craftar... Vou craftar 10 Que 10 é o suficiente para a gente já estar mais tranquilo West! E aí, West? Tranquilo, mano? Que isso, cara? Bom, eu vou... eu vou fazer o seguinte Ele não deixa a gente ficar com duas armas no inventário Não sei qual o motivo, cara Ah lá, eu tento colocar essa daqui Ele não deixa a gente ficar com arma no inventário Eu não sei o que acontece com esse jogo Quantos quadrantes tem aí o ADM liberou? Só um quadrante só, viu, Marco? Só um quadrante, cara Eu tentei ir para outro quadrante aqui Não liberou Não sei se ele liberou depois Mas dá uma olhada, cara Essa ilha aqui, mano Não tem o que fazer aqui, cara A ilha não tem recurso Além da ilha não ter recurso Não tenho muito o que fazer, cara Eu vou tentar explorar Sei que eu vou morrer Vou pegar aqui Eu tenho que liberar level para caramba aqui Mas mesmo assim eu vou fazer o quê? Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma explorada na ilha? Eu não vou nem levar o arco e flecha Vou pegar Vou estar levando outra coisa Feliciano! Salve, metralho! E aí, Feliciano! Como é que você está, cara? Tranquilão? Suave? O que você me diz aí? O que você está fazendo de bom, cara? Fala aí para nós Porque eu estou aqui morrendo, cara Vou ser bem sincero para vocês Eu nem vou levar machado Ah, machado é fácil de estar fazendo, né, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir todos esses itens aqui De volta O barco E vamos dar uma explorada primeiro Não vou dar uma de louco e ir, né? Estava na live do Sam ontem Ele disse que Muito caro para alugar server Privado Estão metendo a mão Ah, com certeza, mano Com certeza os caras estão fazendo De tudo aí Para, vamos dizer assim Para não ter muito Muito, muito opção, né, mano? Deixa eu ver aqui Como é que está a situação Eu estou aqui com o bagulho aqui Eu tenho que fazer um monte de coisa Então eu vou fazer isso aqui, ó Fica mais facinho para nós Ah, muito tempo tentando assistir a live Mas tá Oh, aí sim, Feliciano Tranquilo, mano É nóis Ah, bom, pessoal Vamos lá Agora é a tentativa número 1 De enfrentar as criaturas dessa ilha, tá? Eu estou com frio Mas ainda bem que eu estou com as roupas aqui Já tem lobo ali, ó Vocês estão vendo? Tem lobo Mano, eu não sei Eu acho que não vale a pena eu tentar Enfrentar essa ilha aqui, mano Mas O que eu posso fazer? Cara, a ilha é gelada, mano Eu acho que eu vou navegar mais um pouco Vou tentar achar outra ilha, mano Não vou tentar O que vocês acham aí? Você que está na... Feliciano O Marco Também o Panda O que vocês querem que eu faça? Ah, vocês mandam aí, mano Fala aí pra mim Quer que eu dê uma explorada Ou quer que eu saia fora dessa ilha? Porque essa ilha aqui, mano Eu estou Estou apavoradão pra ir, hein, mano Ah É Ah, fazer smite, né, mano Fazer smite O Vanilla é pior que Ark Não, isso aqui, mano Isso aqui é Pior do que qualquer coisa, cara Esse jogo aqui Eu entrei no oficial É Vou ver outra ilha mesmo, mano Eu não tenho muito o que fazer E pior que o cara escolheu só ilhas geladas, Michael Não sei o que o cara pensou Ele escolheu só ilhas geladas, né Deixa eu virar o timão aqui Virar pra lá Eu já virei Espero que a gente consiga sair daqui Sem ser atacado novamente, né É É O frio também Tá me ajudando muito, né Tô com O que que é aquilo, mano Vamos lá Vamos lá Homem é este bordo Vamos lá Vamos virar essa bagaça aqui O que que é aquilo, mano 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 Mano, tem algumas criaturas aqui Velho Dá uma olhada ali, mano São navios piratas, mano É isso O que que é aquilo, mano Eu estou sozinho Eu acho que eu vou morrer, cara Acho que esses trens vão me atacar, mano Ah, mano Eu vou lá Eu sou curioso Navio fantasma, Michael Shift, altitude, margem, level 15 Isso é louco, mano Dá uma olhada nesse navio, mano Mano, 61 mil de vida, cara Navio fantasma, metralheiro aí Ô, Edson Beleza, cara Navio fantasma, mano Tem mais outro ali, velho Que isso Que isso, mano Cê é louco, mano Eu vou virar Porque é o seguinte, mano Eu vou pro outro lado ali Ixi Eu vou a favor do vento, né, mano Não adianta eu ir contra o vento, mano Tem dois navios fantasma, cara Um vermelho E um amarelo, cara Que isso Ambika, seja muito bem-vindo West E aí, como é que você tá, cara Beleza Muito obrigado pela presença Fiquem com Deus e tchau Não, tô brincando Fica aí, mano O pessoal não tá muito afim de ficar aqui na live, mano Deixa eu ver aqui o telefone Um minutinho só, galera Vou atender rapidão Oi Oi Tá bom Amanhã eu faço Não, amanhã eu faço, então Tá bom Ok Tá bom Anuval Ok Tá, tchau Tá tranquilo aqui, brincando Enquanto não Tá bom Ok Beijo Tchau, tchau Deixa eu ver só Voltei aqui Olha só, mano Que da hora, velho Olha só, mano Que da hora Entrei no mar aqui, ó Vocês podem ver Não tem nada aqui, ó Não tem ilha Não tem nada Só tem os navios fantasma aqui, cara Eles tem canhão, né, Feliciano? Esse navio afunda um quase galhão ontem na live do Sam, cara O louco tá travando Dá um F5 aí, galera Dá um F5 aí pra dar uma melhorada aí na live Um F5, um respaw aí Qualquer coisa, mano Mano, cê é louco, velho O bagulho aqui tá louco, hein Vamos ver aqui Eu vou nas opções Vamos ver aqui o que nós temos Vou colocar mais força aqui na nossa jangada Bom, velho Eu acho que nós não vamos ter nada aqui, ó Estamos indo para um lugar nenhum Não achei nenhuma ilha, né Então o que eu tô achando estranho É que já que não tem ilha, mano O negócio é a gente parar, né Voltar pra onde a gente estava, né Ou perder todos os itens, é isso? Ah, extinção Olha lá Entramos em outra área Afundou o navio do Sam ontem Ô, louco, mano O navio do Sam afundou, hein Snadri26 Seja muito bem-vindo à live Muito obrigado pelo prazer Passamos aqui novamente Bom, pra quem tá chegando aqui na live agora Deixa o seu follow Ajuda a gente aí Ah, e mais uma coisa, galera Vire patrocinador, né O pessoal que tá chegando aí É... Nossa, desculpa aí Mas é o seguinte Nossa, mano Agora... Agora travou de vez, mano Isso, velho Eu acho que agora foi Temos uma ilha Ilha Vista Ô, meu mar Logo é sujo Ah Não tem ninguém construindo aqui, cara E agora aqui Será que é oficial? Como é que é esse mapa aqui? Olha lá 20x Eu tô no mesmo servidor do cara Mano Deixa eu pegar esse negócio aqui Mano Mano Olha que ilha top, hein Mano Jeff Motta Seja muito bem-vindo Jeff Como é que você tá, mano? Muito obrigado pela presença Nossa, aí Tamo junto É nóis, mano Bom, vamos lá, mano Vamos virar esse negócio aqui um pouquinho Vamos abrir 100% aqui Vamos dar a volta Eu sei que estamos contra o vento, pessoal Mas fica tranquilo A gente vai só dar a volta aqui Ah, o Sam tá no oficial, mano O Sam O Sam, ele manja dos paranoia oficial, né, mano Ele tá aqui do lado, mano Ele vai pegar a facecam aqui, mano Vai pegar aqui, mano Ah, cara Porque senão não vai ter jeito Senão não vai ter jeito Ô, ô Vai cair Fica aí Ah, ele tá pegando a face aqui Ah, vai detonar tudo Vamos Fica aí Ai Bom, galera Ele tirou tudo fora aqui Tamo voltando Caraca, velho Eu perdi o foco Vamos voltar lá Desculpa aí, pessoal Vamos ver aqui Mano, eu vou pegar Vou entrar aqui, mano Ó, ainda ele Ele vai abrir um server Da EX Cola lá Ele convidou os streamers Ó, mas depois você passa o nome Então, Marco Depois nós trocamos a ideia Eu vou entrar lá sim, mano Você acha que não? Eu vou entrar lá Só pra brincar No server do Sam lá Apesar de, né Ô, Jeff Mota Valeu aí pelos likes, mano Mano, vocês são zica pra caramba Vamos lá Pior que os caras Já encontrou essa ilha aqui, mano Já ajeitou essa ilha, ó Dá uma olhada Puta ilha top Pra fazer base, mano Puta ilha top Pra fazer base Essa aí deve ser a ilha da DM, cara No mínimo No mínimo deve ser a ilha da DM Eu vou dar um rolezinho por aqui Vamos ver se eu achar algum lugar Pra mim estacionar meu barco Eu vou fazer base por aqui mesmo Tem mais uma ilha lá na frente Então, quer dizer, mano Não tô entendendo O cara alugou um servidor Só que ele tem acesso A todos os quadrantes É isso? Eu não entendi muito bem isso daí Olha lá Tem o Slip Slipknot Slop Slop Ah, você é louco Caraca, velho Mano Essa ilha seria topzera Pra fazer a minha base, mano Clara Torre Seja muito bem-vindo à live Muito obrigado E aí É o seguinte, pessoal Vocês que estão entrando na live agora Vire patrocinador aí Do canal As lives aí Que ajuda demais Cara, eu vou naquela ilhazinha miudinha ali O que vocês acham? Tem uma ilhazinha bem de frente com a gente Bem de frente com a gente Porque essa ilha aqui Ela já tá toda tomada Pelo que eu tô notando aqui Tá ficando escuro, mano Deixa eu acender O bagulho aqui Vamos ver Tem madeira Opa, tem peixe aqui, cara E eu marcando aqui Ah, eu não tenho Eita, mano Dá uma olhada ali Se você come demais Você passa mal Não entendo, mano Tem madeira aqui? Tem, tem madeira Eita, mano Olha um barquinho à deriva aqui, mano Tem um barquinho à deriva aqui, cara Que eu vi Será que é um barquinho fantasma? Lady Tear Seja muito bem-vindo à live Muito obrigado pela presença Bom, eu passei reto Olha só O cara tá vindo atrás de mim, ó De um whisky Kaczynski Pruszynski Egacinski Ah, mano Vamos lá Vamos tentar Amaral Santo E aí, Amaral Bom, pessoal Quem que tá chegando na live Como eu havia dito Pra ser patrocinador Basta você Doar as moedinhas aí pra gente E ajuda demais o canal Tá ligado? Ajuda muito Quando eu digo ajuda Ajuda mesmo E bom Como que eu posso dizer Pra vocês entenderem Espero que eu não tenha problema com Option Deixa eu ver aqui Aqui Vou acessar aqui Vou colocar mais um pouquinho De peso nele Ana Seja muito bem-vindo à live Muito obrigado Então Mano Olha só quem está ali Está bem em nossa frente O navio fantasma O Pérola Negra Pérola Negra Acabou de Desovar Seus corpos Ali E tem um bagulho ali Mano Tem um bagulho ali Eu vou pegar Mano Não, mano O que que era aquilo Mano Eu não vou O que que era aquilo Mano Snow Seja muito bem-vindo É nóis Tamo junto O que que era aquilo Velho Ah, passou batido Mano Eu demorei muito no barco Depois a gente volta aí Eu estou indo diretamente Para aquela ilha pequena lá Espero que não tenha ninguém Então quer dizer Automaticamente Eu consigo fazer algo Diferente nessas ilhas aqui Mano Está muito top Cara Está muito top mesmo O jogo Cara Para quem estava reclamando do jogo Mano O jogo Está cada vez melhor Olha lá Mais um barco lá O Pérola Negra Rasputia Vamos lá, mano Vai, vento Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Vamos ver o que a gente Consegue fazer Enquanto a gente Está navegando Porque eu acho Que só navegar Aqui no mar Eles devem estar Até de cabreiro E eu só estou ganhando Ponto aqui Level 16 Ah, mano Eu vou dar bem Eita Mano Dá uma olhada A vitamina Da carne Eu tenho que pegar Carne Mas não tem problema Não Eu guardo Todos os itens Aqui Se eu morrer Vou colocar Tudo aqui Pessoal Ela começou a tossir Por quê? Porque ela está Doente Com falta De proteína Então já vou Colocar os itens Ali Eu não sei Se vai dar Tempo de eu Chegar ali Para matar Olha quanta caixinha Brilhante Mano Você é louco Sai fora Desse barco Aqui Tem mais uma ilha Ali Tem ilha Para caramba Aqui Eu não sei Não Minha moezinha Não vai aguentar Muito não Salve Amaral Santo Seja muito Bem-vindo Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Pelos likes Muito obrigado Por patrocinar O canal Que eu vi Que você Deu umas moedinhas Para nós Isso ajuda demais Muito obrigado Mesmo Bom Eu sei que a live Não está muito emocionante Mas eu estou Atrás de uma ilha Para a gente Tomar ela Tá ligado Eu vou pegar Só Ah Beginner Discovery You made Discovery Ha You made Não entendi nada O que eu falei Vamos lá You made In Biscove Ah mano Essa ilha Não está muito Não está muito Boa não Mano Nossa mano Não faz isso aí Não mano Ei Vai devagar A ilha Olha a XP Mano Estou com o XP Duplo Ah Entendi Feliciano Então quer dizer Quanto mais Eu passo Pela linhas Dos mares Eu vou Destravando Mais coisas Olha que bacana Cara Encontrei uma Ilha cheia de pedra Toda lascada Que não tem nada Para mim Mano Que susto Achei que era alguma coisa Bom Eu até agora Não vi dragão O pessoal falou Que tem dragão Tem um monte de coisa Domesticação Não vi ninguém Domando nada Mano Espero que seja Uma ilha Fértil Para a gente Construir Porque Vamos ver É É uma ilha Que Pode ser Nossa Né É Não pode ser Nossa Já tem gente Lá Cara Olha que Bosta Mano Slope Ah Bati Ah Mano Tá de brincadeira Mano Bati Mano 3 mil 3 mil de dano Cara Já era Perdi meu barco Perdi meu barco Ele engastaiou Aqui Mano Dá nada Não Mano Vamos fazer O seguinte Ah Vamos detonar Tudo Quebra tudo Aí Pronto Perdi tudo Mano 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 Perdi tudo Pronto Mas tá bom Meus itens estão aqui Então a gente vai fazer outro barco Depois A gente pode fazer outro barco Vamos pegar Todos os itens Mano Que bosta Mano Ô Feliciano Tenta dar um F5 Se você estiver assistindo no PC Cara Deixa eu ver Aqui Bom Foi tudo Destruído Né mano Agora eu preciso de carne Né Pra tá utilizando Aqui Né mano Bom O cara já tomou Essa área aqui Só que O que eu acho Incrível É que o cara Tomou essa área E não fez nada Tá ligado Eu preciso de carne Mano Por enquanto Minha vida Tá boa Qual que é o seu level Cara O seu level Olha quanto bichinho Da hora Tem ali Mano Acho que eu vou pegar A flecha Mano Acho que a flecha É mais Bom Vamos lá Deixa eu pegar A flecha Tem 80 flecha Aqui Tem só um jacaré Quer dizer Automaticamente Eu não vou ter Muita dor de cabeça Cara Bom Vamos lá Vamos pegar Isso aqui Feliciano Entrou É mano Eu não sei o porquê Deve estar travando Mas Mano Não tô conseguindo Matar nada Caramba Bom Bom Galera Desculpa Eu tô meio Perdido Aqui Porque eu cheguei Numa ilha Nova Olha que legal Não dei a flecha Na cabeça Mesma coisa De nada Mesma coisa De nada Coisa linda Bom Vamos lá Vai Eu tô arriscando Em entrar Dentro da água Bom Vou pegar As tartaruguinhas Ali Jet Li Seja muito Bem-vindo Guest Seja muito Bem-vindo Feliciano Tamo junto É nóis Feliciano É o seguinte Tá vendo Isso aqui Pode ser Ah Eu acho Que eu vou morrer Cara Tenho quase Certeza Se eu achasse Aquelas tartaruguinhas Mano Seria top Demais Que que é aquilo Mano É aquele jacaré Gigante Né Eu acho Que eu vou fazer Uma cama Mano Será que eu consigo Fazer uma cama E uma fundação Vamos lá Pera aí Vamos ver aqui Fazer uma fundação Primeiro Fundação Ah mano Dá pra fazer o baú Fundação Cama Só pra mim Nascer Caso eu morrer Só pra mim Nascer Pronto Agora sim Agora dá pra gente Fazer Eu faço até um baú Aqui Cadê o baú Cara Eu não posso perder Todos os meus itens Olha só que beleza Não dá pra mim fazer um baú Falta madeira Vamos pegar aqui Vamos lá Rapidão Pegar nossa madeira Eu já ia atirar Nesse bicho aqui Mano Achei que ele ia Fazer um baú Aqui Coloca a bandeira Pra você Revidicar a ilha Não É Vou Vou fazer isso aí Ah mano Corre Corre Caraca Caraca Mano Eu vou matar Esse bicho Tu tá fugindo Né Filha da mãe Caraca Velho Foi Não é pra dançar Não Caraca Caraca Velho Que isso Mano Ah mano Que isso Velho Mano Quase morri Velho Quase morri Deixa eu reivindicar A ilha Desculpa aí Cara F12 Não F12 F1 Mano Mano Olha lá O bicho Chato Lá De novo Mano Fazer um baú Fazer um baú Vai baú Vai baú Vai baú Vai baú Procinho Pronto Se eu morrer Não tem problema Mais cara Meus itens Mais aqui Só colocar um código PIN Pra não Vai que alguém Entra aqui Né mano Ah mano Olha o crocodilo Cara Bom galera Vou finalizar a live Espero que vocês tenham gostado Vou morrer aqui Que eu tenho que trabalhar Tá ligado Depois a gente troca uma ideia Vou morrer aqui Vai morre logo Tamo junto É nóis Valeu Metal Grêmio Com mais um vídeo pra vocês Mais uma live E é nóis